O Colégio Santa Inês, localizado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, está levando as crianças para brincar na rua novamente. A atividade faz parte das intervenções previstas para a Semana Mundial do Brincar, que acontece até o próximo dia 28 de maio em todo o país. Brincar de roda, pular corda, pular sapata. Brincar na rua, mesmo com todo o apelo dos jogos eletrônicos, ainda é a diversão favorita de muitas crianças. Você gosta mais de brincar na rua ou de jogar videogame? Brincar na rua. Mas brincar na rua, nas grandes cidades, nem sempre é possível. Meus pais não deixam, tem muito movimento perto da minha casa. Perigoso. Perigoso. A atividade Rua do Brincar, que acontece hoje e amanhã na rua lateral do Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, é parte da Semana Mundial do Brincar. A proposta é incentivar a criatividade das crianças e resgatar o caráter lúdico e cultural das brincadeiras de rua. Na realidade, o ser humano é nascido para brincar. Na atualidade, nesse nosso mundo contemporâneo, cada vez mais as crianças se veem presas nos espaços internos. As ruas não estão mais ocupadas pelas crianças pelo brincar. Então, a proposta do colégio é que eles possam vivenciar isso e ir resgatando já o patrimônio cultural das brincadeiras. No ano passado, a Semana Mundial do Brincar envolveu mais de 200 mil pessoas em 178 municípios de 27 estados brasileiros. As atividades de rua no Colégio Santa Inês são gratuitas e abertas à comunidade. Pela manhã, as brincadeiras acontecem das 9 às 11h30 e, à tarde, das 2 às 4h30. A escola fica na Avenida Protássio Alves, esquina com a rua Felizardo Furtado, no bairro Petrópolis.